Oi gente, bom dia. Estamos aqui no aeroporto de Nápoles. Eu estou indo com a mãe até Milão para deixar ela lá para pegar o voo para o Brasil. Olha que frio. Ela chegou com frio, vai embora com frio. Vamos aqui, ali ó, a entrada do aeroporto. A gente está aqui em Capotequino. Está fazendo frio. Não sei quanto, mas estava meio grau. Em pleno abril, não é normal, mas... Está aqui no controle. Aqui, ó. A mãe está ali. E vamos lá. A gente já passou. Vamos esperar aqui um pouquinho enquanto o pessoal se organiza aqui para a gente tomar um café ali no bar, porque ainda é cedo. Deixa eu ver aqui. Olha que horas. Ixi, agora aqui vai dar ainda cinco horas. Nosso embarque é só seis e meia. Seis e meia. Ainda tem mais uma hora e meia. É isso. Vou ligar agora para o Paulo e dizer que a gente já passou o controle, que ele já pode ir embora. Aí estamos indo agora para pegar o oveão. Mãe! A gente chegou de noite, ó. Já está amanhã cedo. De noite, mas era três horas. Mãe! 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 Vamos lá. 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 Agora eu vou atravessar. Vamos lá. 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 Vamos lá.